Aparições de fantasmas sob a suposta orientação de uma bruxa É esse o caso que nós iremos contar hoje em mais um quadro da nossa série Vídeo Mistério Eu sou Luiz Felício Sejam muito bem-vindos ao canal Telamix Conto com sua inscrição Afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério Bem, meus amigos, hoje nós iremos contar aqui para vocês um relato que foi enviado aqui para o canal Há cerca de dois ou três meses atrás E só hoje eu consegui montar aqui o roteiro para que nós contássemos apropriadamente para vocês Então agora que tenho certeza que eu já contei com a sua inscrição E caso você já seja inscrito Vai compartilhar esse vídeo, ok? Para me ajudar logo em seguida do término dele Vamos ao que interessa Ana Beatriz, que é de fato o nome da pessoa que nos enviou Diz que se mudou quando tinha 14 anos junto com toda a família Sendo seu pai e seu irmão mais velho, na época com 18 anos Para a cidade de Bauru, que fica aqui no interior de São Paulo Isso no ano de 1998 Acontece que por lá encontraram uma moradia através de uma imobiliária Que sugeriu, na época, ser um local compatível para com a renda da família De pronto, ela disse que a primeira vez que chegou nessa casa Sentiu uma energia pesada E também a sua mãe disse que não teve bons pressentimentos Como quando colocaram os pés ali pela primeira vez Mas como era o que eles podiam pagar em termos de aluguel Seguiram ali a estadia Já na primeira semana Eles começaram a notar que portas e janelas se fechavam sozinhas Sem fazer barulho em muitas das vezes O fenômeno silencioso começou a ser notado pela mãe Pois quando eles se deslocavam de um cômodo para o outro Tinha aquela certeza de que tinham deixado A porta do banheiro fechada A janela Da própria sala entreaberta Mas quando voltavam Para o local Elas estavam plenamente fechadas Mas foi durante uma noite Bem sinistra Que Ana diz que Onde costumava dormir Com a porta do quarto aberta Pois Ela já mantinha esse hábito Desde criança Ela viu Exatamente Um homem Com aparência Humana Nada de vultos Como ela descreve aqui Nem mesmo silhueta Ela viu Um senhor De idade Passar pelo corredor Em frente ao seu quarto Imediatamente Claro Ela levantou Assustada Pensando que Pudesse ser um amigo Do próprio pai Que estava recebendo Já por volta de duas horas da manhã Ou a casa Pudesse estar sendo invadida Por algum ladrão Para sua surpresa O seu próprio pai Estava na cozinha E também Relatou A Ana Ao ouvir Aquele relato Que teve a impressão Que viu sim Alguém passar pelo corredor Imediatamente Partiram Vasculharam a casa E até foram Para o quintal Que como ela diz aqui Não era muito grande Demais Por via das dúvidas Mesmo as portas Estando já trancadas Aquela velha coisa Vamos lá Para ver O que pode ter acontecido Se tem alguém Aqui invadindo a casa E foram até lá Sem acordar Os demais membros Da família Ou seja O irmão mais velho E a própria mãe E em seguida O pai de Ana O seu Geraldo Depois que percebeu Que não encontrou Absolutamente nada Passou pela cabeça dele Que pudesse ser Uma impressão Dos dois De fato E pediu Para não contar nada A mãe Da Ana Beatriz Para não colocar O pessoal em pânico Pois eles não acharam Absolutamente Nada físico E nem concreto No entanto Meus amigos O dia seguinte Foi barra Barra pesadíssima Pois o sobrenatural E o mistério Como já sugere O nome desse quadro Tomou conta Daquele pedaço Logo Quando O seu Geraldo Saiu Para trabalhar Por volta de sete Da manhã Ele encontrou Aquilo que se chama De um boneco De voodoo Jogado Em frente Ao portão Da casa Ela disse Que era um portão De garagem Aberto Daqueles que Se usava muito Nos anos 80 Nos anos 90 Que é como se Tivesse aquelas lanças Ponteagudas E ele era E ele era todo Cheio De grades Então Ela só Escreveu aqui Rapidamente E esse boneco De voodoo Depois ela Diz que Pesquisou Na internet Anos mais tarde Diz que É atrelado A práticas De magia Negra Não vou Entrar muito Nesse assunto Aqui Pois eu Desconheço Eu particularmente Desconheço A prática E não quero Causar Nenhum Como eu posso Dizer aqui Nenhum tipo De mal Entendido Ela só Colocou Dessa forma Que era um boneco De voodoo Atrelado A prática De magia Negra Por volta De meio Dia Daquele Mesmo Dia A sua Mãe Saiu Gritando Desesperada Pela casa Chamando a Ana Beatriz Essa Que também Estava No portão Varrendo a Calçada E disse Que a sua Mãe Pasmem Meus Amigos Viu Um velho Sentado Na cozinha Ela Emenda Dizendo Que sua Mãe Descreveu O homem Como de Baixa Estatura Mesmo Estando Sentado Dava pra Notar Isso Olhos Azuis Bem claros Pele Clara E barba Branca E O mais Assustador Tinha um Sorriso Sarcástico Como se ele Estivesse olhando Pra mãe da Ana Beatriz E dizendo Eu sei que você Está me vendo E eu sei que eu estou Metendo medo Em você Mas eu vou Ficar aqui Dessa Da mesma Forma Foi assim Que a Mãe da Ana Descreveu O tipo Do olhar Que o homem Estava colocando Nela Mas Ela já tinha A sensação Que não era Ela tinha A sensação Ela tinha A certeza Como ela coloca Aqui Que não era Nada absolutamente Físico E sim Sobrenatural Pois ela tinha Certeza que ninguém Tinha entrado Na cozinha Naquele exato Momento Foi a questão Que ela estava Aqui Como ela diz Lavando louça Virou pra trás E viu que Apareceu alguém ali Sentado na cadeira Quando o chefe Da família Chegou Ou seja O pai De Ana Beatriz E também O irmão da escola Por volta De 18 horas O pânico Já estava Instaurado Naquele local Sua mãe A dona Rosa Dizia Que não queria Ficar Mais nenhum Dia Naquela casa Acho que Até eu E acho que Até vocês Que estão Assistindo No entanto Quando eles Saíram No quintal Ali Prozeando Conversando Notaram Uma mulher Do outro lado Da rua Lembra que eu disse Pra vocês Que o portão Era aberto E essa mesma Estava olhando Fixamente Para dentro Da casa deles E sorrindo De uma maneira Sarcástica Também De certa Forma até Alegre Que A mãe Da Ana Diz que Comparou Com o sorriso Que ela viu Do homem Que estava Sentado Na cozinha Ali observando Essa mulher Morava Morava Quase Era de se Estranhar Era Exatamente Esse olhar Sombrio Penetrante E ao mesmo Tempo Sarcástico Como nós Reforçamos Mais uma vez Naquela noite Não teve Quem dormiu Sozinho Todos se Reuniram No quarto Dos pais Ficaram Juntos Com a televisão Ligada E jogando Tranca Aquele jogo De baralho Até tarde No sentido Claro De distrair A cabeça Já no dia Seguinte A mãe De Ana Aqui A dona Rosa Puxou Assunto De leve Com algumas Vizinhas Ali Na porta Sabe Como ela diz Aqui Quando Você vai Limpar a calçada Tem um vizinho Do lado Oi Tudo bem Estou morando Aqui Vai entrando No assunto E acabou Especulando Quem era A velha Sinistra Que morava No número 52 Da rua Não era 71 Ok gente E foi assim Informada Que a mulher Tinha Fama De bruxa Que no passado Foi flagrada Realizando Rituais E atendia Adeptos De religiões Sombrias Em sua casa Ali mesmo Naquela rua E que ninguém Gostava Dela Por ali Ela não tinha Empatia De absolutamente Ninguém Na vizinhança Essa mulher Foi dito Um nome Mas Não Por questões Éticas Vamos chamá-la Aqui de Dona Bruxa Ok Mesmo Já fazendo Um certo Tempo A mulher Já tinha Uma certa Idade Em 1998 Talvez Já nem Esteja Mais Aqui Nesse Plano Mas Vamos Preservar A identidade Ok Dona Bruxa Indo 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 Além Nesse Mesmo Papo Ainda Foi dito Que a casa Que a família Estava morando Foi De propriedade Da prima Da tal Dona Bruxa E que Supostos Envolvidos Nos Rituais Também Frequentavam Aquela Casa Mas A sua Aparente Canelas Caindo Do armário Especialmente Durante A madrugada Energia Elétrica Falhando Sabe Quem assiste Tipo Stranger Things Tipo Que a luz Começa A piscar E Ruídos Pela Casa Durante A noite Se Repetiam Em Algumas Vezes Notavam Que Estavam Sendo Vigiados Pela Tal Dona Bruxa Que Sempre Aparecia Do Outro Lado Da rua E Ficava Olhando Atentamente Para Dentro Da Casa Deles Mas Sequer Nenhum Membro Da Família Nunca Teve Coragem De Puxar Assunto Com Ela E Sempre Quando Algum Olhar Da Mulher Se Desviava Na Tentativa De Oi Boa Noite Boa Tarde Tudo Bem Por Aí Eles Simplesmente Se Recolhiam Para Dentro Da Casa Sem Esboçar Nenhum Tipo De Reação Quando Completou Três Meses Que Eles Estavam No Local O Pai De Ana Decidiu Ir Até Imobiliária Rescindir O Contrato E Arrumar De Pronto Uma Outra Casa Que Ficava Num Bairro Até Distante Dali Onde Estavam Morando Pois Também O Local Estava Afetando A Saúde Não Só Da Mãe Como Também Do Irmão Mais Velho Que Começaram A Manifestar Náuseas E Dores De Cabeça Constantemente Hoje Ana Beatriz Está Com Mais De Trinta Anos Ela Mora Em Campinas Com Seu Marido E Sua Mãe Faleceu Em 2010 Já Seu Pai Mora Com O Irmão Ainda Em Bauru Já A Tal Dona Bruxa Nunca Mais Eles Tiveram Notícias E Claro Nem Quiseram E Assim Se Encerra Esse Relato Meus Amigos Que Eu Vou Dizer Para Vocês Me Deixou Bem Intrigado Pois Não Querendo Aqui Cumpridar Muita História Ou Criar Nenhum Tipo De Polêmica A Gente Sempre Vê Isso Em Filmes De Terror Quando O Pessoal Muda Para Uma Vizinhança Ou O Vizinho Muda Sabe Melhor Estilo A Hora Do Espanto Quando O Vampirão Muda Lá Do Lá Da Casa E Quando Você Tem Cisma Mesmo De Algum Vizinho E Essa Mulher Aqui Pelo Que Ela Fala Aqui No Relato Era De Meter Medo Mesmo Imagina Uma Mulher Quase Todo Dia Você Sai Da Porta Ela Está Olhando Para Dentro Da Sua Casa E Tendo Risado E Começa A Acontecer Tudo Isso Bem Fiquem Ligados Que Durante A Semana Nós Teremos Mais Relatos E Se Você Está Afim De Ver Outros Mais Estou Disponibilizando Agora Na Playlist Aqui Na Descrição Vários E Vários Outros Relatos Sobrenaturais Casos Ufológicos E Também Outras Histórias Não Explicadas Que Fazem Parte Do Vídeo Mistério Ok Então Com Certeza A 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 Abraço E Até Breve Meus Amigos